Modelo de superação, essa senhorinha de 61 anos ficou famosa nas redes sociais. Marluce Severina ganhou popularidade na internet como crossfiteira. Hoje ela tem 470 mil seguidores. Não é difícil se impressionar com essa pernambucana. Olha a cara das pessoas enquanto Marluce faz os treinamentos. Todos ficam espantados. Nossa, é uma inspiração maravilhosa, mas ela está acima de muita gente. A gente não consegue chegar tanto, mas só de ver o que ela pode fazer, já é um exemplo maravilhoso. Está certa e ela é um exemplo, talvez, para as mulheres que acham que não tem capacidade. Depois que a gente passa dos seus 50, aí a gente tem que cuidar. Dados da Associação Brasileira das Academias mostram que 30% das pessoas que frequentam as academias tem mais de 60 anos. Há 10 anos, os idosos representavam pouco mais de 5% dos frequentadores. Um mercado promissor, diferenciado para essa faixa etária que tem disposição de sobra. A academia deixou de ser aquela coisa voltada só para a pessoa que quer estética, estética. A academia, ela é fundamental. Ela é fundamental porque, assim, melhora a nossa respiração, melhora o nosso humor, tira o nosso estresse. Entendeu? Assim, a academia é vida, né? A atividade física é vida. Ana Maria, com seus 77 anos, frequenta a academia três vezes por semana. Essa rotina, que já dura um ano, começou depois de um puxão de orelha do médio. Hoje, ela sente os benefícios de uma vida mais saudável. Era um problema eu carregar uma mala pesada, né? Eu tinha que alguém me ajudar. Hoje em dia, não preciso de ajuda. Pego a mala. Outra coisa também, que eu já tinha abandonado o salto alto, agora eu voltei a usar. O equilíbrio melhorou demais. A diferença entre um atleta de alta performance, para os alunos da melhor idade, são apenas a carga de peso e a intensidade dos exercícios. Para quem vai começar a fazer a musculação, ela tem que procurar o professor, o professor tem que fazer a anamnésia com ela. Porque ele tem que saber o que a pessoa tem, quais patologias, as limitações que ele tem. Entendeu? A musculação, ela é muito importante para a terceira idade. Por quê? Porque ela vai ter qualidade de vida. Essa outra academia é especialista em atender pessoas acima dos 50 anos. Alguns aparelhos são adaptados para as necessidades de cada aluno. Seu Geraldo tem 95 anos e disposição de menino. Depois da aposentadoria, decidiu investir no próprio corpo. Quando eu fico sem fazer qualquer exercício, eu me sinto mal. Me sinto mal. Então, o exercício, para mim, é essencial na minha vida. Então, marca ponto aqui. Ah, marca, marca. Todas, duas vezes por semana, não venho mais, porque estaria exagerando e, inclusive, me machucando, né? E a vida não foi feita para isso. A vida foi feita para a gente ser feliz. E feliz dentro das possibilidades, dos limites. Nós todos temos nossos limites, né? Está vendo esta coleção de medalhas? Ela pertence ao seu Jaime, que há cinco anos participa de corridas de rua. O vovô de 82 anos é celebridade por aqui. E a preparação para as competições acontece na academia. São seis quilômetros de esteira todos os dias. Sai correndo por aí. Se você vier por aí, você correr atrás. Muito bom. Fica deitado no sofá e tricotando. Isso não leva a lugar nenhum, viu? Mais cedo. E aqui a gente vive mais. E mais feliz. Mais tranquilo. E aí E aí E aí